Já pensou em ter estabilidade profissional e ótima remuneração? Você pode, é possível, por meio do concurso público. E a área administrativa é uma opção, mas por onde começar? O que estudar? As respostas você encontra na semana especial Carreira Administrativa do Alphacom. Muito conteúdo, muita técnica de estudo, vamos falar das provas, dos concursos na área de carreiras administrativas, claro, com interação com professores, entrevista, sempre trazendo o melhor conteúdo, a melhor preparação para você conquistar. a tua vaga, então não pode perder essa semana inteirinha, vai ser a partir das 19h15 no canal do YouTube do Alphacom. Te espero lá. Prepare-se com quem é referência em aprovação. No último concurso do INSS, o Alphacom conquistou um quarto das vagas. No MPU, 358 aprovações. Para estar entre eles, inscreva-se na semana especial. O link está na descrição do vídeo. Até lá.